Bom dia pessoal, aqui é o Poison Plantio, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica para vocês hoje gente, nós vamos estar falando da fruta saputi, é isso mesmo gente a saputi gente, tem uma fruta bastante querida na minha região a saputi gente, tem uma fruta de polpa docicada ela parece um kiwi, mas não é um kiwi, ela não dá entrepadeira, ela é uma árvore e é bastante procurada, principalmente para vasos, muitas pessoas gostam bastante do saputi para querer em vaso aqui onde eu moro são as duas árvores, foi onde eu tive essa destaca nós enraizamos, enraizamos todas elas, vamos estar trazendo para vocês aí o passo a passo como você tem uma muda de saputi em vaso, é possível através de estaquia, enxerto e várias outras culturas gostou do vídeo? quer aprender mais a respeito? vem comigo que o vídeo é bom e a gente tem muito o que aprender voltamos aqui gente, como vocês estão vendo aí, nós estamos com 5 mudas de saputi arredondado esse é o saputi gente, que ele é redondo como vocês devem saber, existem várias espécies do saputi existe o saputi arredondado, pontiagudo e etc esse saputi aqui é aquele que é arredondado gente como vocês podem ver, estão todas enraizadas, suas raízes feitas nesse mesmo procedimento que nós estamos sempre trazendo para vocês aqui todas com o processo de estaquia como vocês podem ver gente, aqui estão vários brutos, todos novos surgindo esse bruto se chama chupão gente, ele chupa todo o nutriente da sua planta que deveria ir para a raiz os nutrientes, ele está se desenvolvendo aqui o que é que você vai fazer? você vai pegar e você vai arrancar os brutos chupão gente, vocês vão vir aqui ó você não pode estar deixando todos os brutos, se deixar um ou dois porque você não pode estar deixando esses brutos se você deixar esses brutos gente, ele vai chupar todas as energias da sua planta então o que é que você vai fazer? o procedimento é bem simples nós vamos utilizar o hormônio endogutílico A e B aqui é um hormônio que parece um sal ele é bem fino você vai utilizar uma colher de sopa dessa e meio copo de água disso aqui ó como está aqui já botei a estaca, você vai deixar uma folha só, não estaca assim ó e você vai deixar meia hora aí na água depois de meia hora gente, o que é que nós vamos fazer? depois de meia hora nós vamos retirar nossa muda da água e vamos efetuar o plantio num pote desse assim de danone pode ser pote descartável pode ser qualquer pote, vai deixar na sombra, no período sombroso você não vai deixar no sol, você vai estar sempre molhando, sempre aguando e depois de uns meses gente, você vai ter essa belíssima mucuda eu deixei esses brutos aqui gente, para estar mostrando a vocês vocês podem ver aí ó, todas as raízes para mostrar a vocês que esse bruto é chupão gente nós temos que tirá-lo, esse bruto porque se nele chupa toda a nossa energia da nossa amiga esse saputi aqui gente, é bastante adquirido aí em vários lugares a turma gosta bastante da frutífera saputi é uma delícia e a polpa é adocicada e ela parece um kiwi mas por dentro é totalmente diferente gente como vocês estão vendo aqui está uma muda, essa muda tem aproximadamente 4 meses cada uma nós sempre estamos aqui trazendo esse tipo de vídeo então quando você estiver vendo que sua muda estiver crescendo você está botando vários brutos você tira a maioria dos brutos que é para não estar fazendo isso em vez de ela levar energia para os brutos gente, tem que levar energia para as raízes desenvolver as raízes então por isso que isso é necessário você está utilizando esse procedimento por hoje é só gente, nós vamos ficando por aqui todo dia nós estamos aqui trazendo vídeo para vocês a respeito do cultivo, do plantio, do dia a dia esse foi o vídeo do saputi espero que vocês tenham gostado amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário nesse mesmo canal com mais uma próxima notificação para vocês fiquem com Deus e tchau, tchau